Fala galera, beleza? Motofilmadores do K aí, ó Tá piscando, tá gravando Estamos aqui perto do Buckingham Palace Palácio da Rainha E a... Coincidentemente, estou passando bem na hora da troca de guarda Galera, então vai vendo aí, ó Eu sei que não vai pegar Porque eu passei ali Onde os guardas saem lá da... Tipo, saem os guardas novos E vem os guardas que já estão aqui E vai pra lá Daí eu saí daqui, eles ainda estão lá Então Não vamos pegar eles andando aí pelas ruas aí Mas olha a quantidade de pessoas que vêm aqui pra assistir É bem legal, velho Mandou parar O policial mandou parar Será que os guardas vão passar aqui na nossa frente agora, velho? Tomara Nossa, aí sim, hein Olha a quantidade de pessoas, galera Que estão aqui Legal, hein? E é nóis aí na negona do sapatinho cor-de-rosa no meio da muvuca Vamos limpar aqui a tela Vamos limpar a tela aqui Começando a chover Vamos assistir, gente Eu estou bem aqui no meio Eu estou aqui no meio filmando isso pra vocês Nossa, só no motofilmadores do cá mesmo Ó, a banda tá vindo Eu tô só escutando E lá vem os guardas Tá piscando aí Tomara que tá Tá gravando Guardinha, pelo amor de Deus Deixa eu parar aqui Não manda eu ir não Olha a quantidade de pessoas tirando foto aí Da negona com sapatinho cor-de-rosa É nóis, galera Quantidade de pessoas Gente, olha lá na frente Olha o quanto de pessoas que estão ali pra assistir isso E a gente estamos aqui No meio Filmando Exclusivo Num ângulo diferente aí pra vocês aí Vocês duvidam que eu sou louco de furar esse bloqueio desse policial E sair correndo aqui Quer ver? Ó, vou fazer isso Segura aí Eu vou ser preso, mas eu vou fazer isso Vou ficar famoso, cara Quer ver? Ó Vou acelerar Agora vai, agora vai, ó Tô brincando, cara Você está doido, rapaz? Se eu fazer isso, eu vou direto pra cadeia Nossa, Deus Ó E vem a banda, rapaz Trânsito tudo parado aqui Os guardinhas mandaram parar Não tem problema Deixa nós parar aqui Ah, eu acho que eles vão passar lá na frente ali, galera Não vão passar bem aqui perto da gente, não Mas Tá bom, né? O importante é filmar Tá filmando? Tá Olha lá Olha lá As polícias mandando o pessoal andar pela calçada Não pra andar no meio da rua Olha a quantidade de turistas, gente E lá vai, ó Primeiro na frente vai um cavalo Um polícia, né É montado num cavalo E logo em seguida vem aí Olha que bonito Vou ficar calado pra vocês escutarem Nossa, chega a rupir, galera Se é sincero Você chega a rupir, sabe? Olha o tanto de pessoas filmando Olha que bonito Nossa, é bem ensaiadinho Olha os caras, rapaz Andam tudo igualzinho Com essa neblininha que tá caindo aqui Essa Esse garoinha Bem legal Ah, moleque É só que não moto filmadores o carro Ó Vai liberar o trânsito Sai da frente Que a negona tá violenta Show, hein, galera Vale um like aí, não vale? Um like, um compartilhamento Mostra pros seus amigos Esse vídeo aí, pessoal Show de bola Olha a quantidade de pessoas, galera Estamos aqui logo na linha de frente Aqui, filmando pra vocês Eu acho que agora Os guardas estão perguntando Será que libera nós ou não? E a chuva tá caindo Eu acho que a banda A outra banda tem que voltar agora Entendeu, galera? Acho que tipo, tipo, é a troca de guardas, né? Se é troca, então tipo assim O pessoal novo veio e o velho vai Taxista ali Ai, ai, ai Show de bola Nunca tinha visto, galera A novidade pra vocês Iha Abriu O farol Agora nós é celebridade aqui na parada Olha a quantidade de pessoas, galera Olha a quantidade de pessoas, galera Vai vendo Bota o filmador Izuka Mostrando aí as belezas dessa terra aqui Pra vocês Dá-lhe corte, negona Só que não Nossa, velho Show de bola, hein, galera Top, 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 top Vai no like Com compartilhamento Adicionar no favorito E vamos fazer o pneu berrar Pra ficar mais bonito ainda Não tem corte de giro Mas não derraba o pneu Ai, meu Deus do céu Gente, eu tava falando pra vocês aí Eu nunca vi isso aqui Eu nunca vi isso aqui Desde os sete anos que eu moro aqui, entendeu? Eu sei que tem a troca de guardas aqui Todos os dias, tá? Mas eu, particularmente Nunca tinha vindo aqui Correria e tal, né? E às vezes quando tá de folga Eu sempre vou às vezes em outro lugar e tal Mas é nóis, galera Pra finalizar o vídeo Tamo junto e misturado Se inscreva no canal Pra mais vídeos aqui em Londres Na Inglaterra Falou, galera? Fui!